Vem chegando o balcão de empregos, aqui oportunidades não faltam. Conheça agora as vagas que estão em aberto no Cine Amazonas. Hoje no Cine Amazonas há diversas oportunidades de trabalho. Para auxiliar de loja, operador de caixa, auxiliar de crediário e estoquista, são 50 vagas cada. Já para operador de empilhadeira e auditor de estoque, existe uma vaga cada. Também há cinco vagas para ajudante de impressão gráfica. Atenção! Para todos os cargos, é necessário que o candidato tenha concluído o ensino médio. Agora é só preparar o currículo. Pois é, e depois de preparar o currículo, é só ir à sede do Cine Amazonas, que fica no centro da cidade. Boa sorte para você! Todo fim de ano é assim, 13º no bolso, período de compras e com isso, infelizmente, aumentam os roubos e furtos, principalmente nas áreas comerciais de Manaus. A Operação Papai Noel, da Secretaria de Segurança Pública, quer combater esse tipo de crime. Suelen Ribeiro. Roberta, são mais 300 policiais por turno para reforçar essa fiscalização nas áreas de intenso comércio aqui do centro da cidade. Eu estou aqui com o comandante da Polícia Militar do Amazonas, Coronel Almir Davi. Comandante, centro e todas as áreas de intensa atividade comercial da cidade estarão com esse reforço policial? Com certeza, nosso objetivo é exatamente isso aí, a Operação Natal visa o aumento do poder operativo, da capacidade operativa dos policiais, dos comandantes, com o aumento do policiamento, tirando alguns policiais militares da atividade de meio. Nós estamos diminuindo a atividade de meio, ou seja, a parte burocrática está sendo diminuída para aumentar esse efetivo no centro da cidade, nos centros comerciais, para fazer com que realmente diminua esses índices. Então, o nosso objetivo principal, o foco maior é a clientela nossa, é o cidadão, fazendo com que esse cidadão não tenha o seu bem subtraído por qualquer infrator. Então, o objetivo principal é diminuição dos índices de furtos e roubos. Obrigada. Volto com você, Roberta. Muito obrigada, Suelen, pelas informações. E agora a gente vai saber mais sobre auriculoterapia com a acupunturista Ana Rosa, que agora vai fazer uma demonstração, né, doutora? Eu vou virar modelo agora. Eu quero saber, para começar, quem nunca fez auriculoterapia assim como eu, dói ou não? Não. Não é um procedimento que dói, né? Então, a senhora pode começar aí fazendo e explicando, tá bom? O que a senhora está fazendo. Pois é, a senhora vai fazer a demonstração com a semente. Vou fazer a semente. Essa senhora disse que não dói. Não, não dói. Mas que é feita com agulha. Feita com agulha, principalmente no quadro de dor, a gente tem que fazer com agulha. Aí incomoda um pouquinho agora. Aí incomoda um pouquinho. Mas até eu colocar assim só para demonstrar, a gente trabalha sem fazer, sem sentir dor nenhuma. Primeiro a gente pulsiona. Eu queria que a senhora explicasse qual é o... A senhora quer que eu lhe ajude aí? Não, tá bom. Qual é o ponto que a senhora vai... Vou colocar um ponto chimene, que é um ponto anti-inflamatório. É o ponto principal, tá? Esferazinha de ouro. A gente torna a ficar isso aqui. Não dói, mas a gente sente um pouquinho. Mas vale a pena, né, doutora? Vale, vale muito a pena. Criança pode fazer? É comum ter crianças que fazem? Pode, pode fazer. Qual é esse outro ponto agora? Ou é o mesmo? Esse é um ponto do rango. Esse a gente está fazendo aqui é o triângulo cibernético, que a gente chama, né, terapia tradicional, né? Esse triângulo, ele estimula aqui regiões do nosso corpo? Eles fazem um conjunto e respondem com o sistema nervoso central. Por exemplo, quem tem o dia a dia corrido como eu, que trabalha muito, durma pouco, é bom a auriculoterapia? É indicada nesse caso? Sim, uma vez por semana. Isso aqui é um ponto que a gente pode trocar. Com a agulha a gente pode ficar até cinco dias, com a semente a gente pode deixar três dias, né? E sempre indo ao consultório duas vezes por semana já resolve o problema do estresse, ansiedade. Então se eu fizer uma vez por semana eu já vou sentir uma melhora? Mas não tenha dúvida, você já vai ver isso aqui. Existe diferença no resultado dessa que é feita com semente, essa que a senhora está demonstrando, e a que é feita com a agulha? A agulha a gente vê o resultado assim, tipo na dor, o quadro melhora na hora. A semente ela fica fazendo a tonificação, fica fazendo o tratamento durante os dias que permanecem aqui. Porém, com as agulhas esféricas eu não preciso estar apertando, estimulando, né? Com as sementes eu tenho que estar sempre estimulando. Então tem pacientes que até preferem as agulhinhas. No caso dessas sementes, a gente fica com ela há quanto tempo, doutora, na orelha? A semente três dias, três dias a gente tem que trocar. Aí a gente tem que voltar no profissional para retirar. Voltar no profissional para trocar, tá certo? E aí se tiver patologia, problema de estômago, a gente bota no estômago, problema de prisão de ventre, coloca no prisão de ventre. E assim vai por diante, dependendo da patologia que deve ser tratada. A gente não pode tirar sozinha essa semente. Essa pode, pode tirar, pode tirar sozinha. É, até no banho cai. Não tem problema. Pode fazer tudo com ela, tomar banho, enfim, não tem problema nenhum. Pode, pode. Tranquilo, sem problema nenhum. Aí fica, só... A senhora gostou, doutora, de mim como modelo? Eu também gostei. Os meninos da banda que estão aqui, estão escondidos ali, estão morrendo de medo. Eu perguntei deles se eles queriam ser os nossos modelos aqui. Mas nenhum aceitou, né? Fica para a próxima, né? Então tá bom. Olha só, doutora, vamos deixar o telefone de contato? Quem quiser conhecer um pouquinho mais, vamos levantar aqui sobre a terapia auricular. Quem quiser conhecer o seu trabalho, a sua clínica, vamos deixar o telefone de contato? É 3234-0626 e 9128-6334. Repita aí o celular mais uma vez. 9128-6334. Doutora Ana Rosa, mais uma vez, obrigada pela senhora ter mais uma vez aceito o nosso convite aqui de participar do meio de revista. Seja sempre bem-vinda. Obrigada. E eu vou ficar com as minhas sementinhas aqui. E vou relaxar um pouquinho mais, tá bom? Vai. Pensou que o programa de hoje não ia ter música, né? Mas vai ter sim. Vocês já viram que a banda Malbec está aqui. Você vai conhecer a trajetória dos meninos, que é formada por cinco garotos que esbanjam muito talento. Agora você já escuta um pouquinho do som deles. Nós voltamos já já. Vamos lá. E agora você já escuta um pouco mais, tá bom? E agora você já escuta um pouco mais, tá bom? Então vamos lá. Mas vamos lá. Tchau, tchau.